Oi gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas coisinhas com vocês, inclusive o salto imperado, tá bom? Eu vou fazer hoje, então fica aqui comigo que eu vou mostrar tudo bem certinho. E logo agora no começo do vídeo eu já queria perguntar o seguinte pra vocês. Tiveram alguns produtinhos na compra de supermercado, que eu comprei um pouco diferente pra economizar e também pra testar novas marcas. Eu vou deixar esse vídeo de compras aqui pra vocês darem uma olhadinha. E caso vocês queiram que eu fale de algum produto, é só vocês comentarem aqui abaixo. Eu falei que eu ia testar junto com vocês o feijão pela primeira vez, então vamos lá ver se esse feijão realmente vai valer a pena. E pra começar aqui, minha gente, hoje eu vou colocar o nosso feijãozinho de molho. E vocês têm me perguntado bastante a minha opinião sobre alguns produtos novos que eu tenho comprado, assim, de marcas que eu nunca usei. Eu gosto muito do arroz Tio Urbano, mas eu nunca comprei esse feijão aqui, ó. Tá vendo? E quando eu comprei a minha cunhada desse Joyce, ele é bom, porém você tem que deixar ele de molho de um dia pro outro. Porque o turquesa que eu usava, até se não colocasse de molho, ele cozinhava bem rapidinho. Mas enfim, vou mostrar a hora aqui agora pra vocês. Olha, é 6 horas, então eu vou colocar aí só amanhã que eu vou cozinhar ele, tá bom? E cara, também eu já percebi que ele é um feijão com um grão, assim, muito bom, sabe? Tipo, o grão selecionado. Eu tô comparando ele com o feijão que eu mais gosto, né? Aquele feijão de mercado turquesa. E esse aqui eu dei uma olhadinha também e não encontrei nenhum ruim. Então, isso aí já é um ponto positivo pra mim. Bom, gente, ó, hoje já é o dia seguinte, né? Ó, é 7 e 4 da manhã. Já teve lindona aqui comentando no meu vídeo que eu postei ontem e depois eu respondo. Mas enfim, o feijão tá aqui, ó, já hidratou bastante, né? E aí eu vou trocar água. E aí eu tava assistindo o vídeo da Franciela Nogueira, onde ela falava do sal temperado, né? E faz muito tempo que eu assisti o vídeo dela. Eu acho que foi até quando a mãe dela foi visitá-la no Canadá. E aí era só azeite, sal, alho e cebola. Se eu não me engano era isso. Mas como eu gosto muito de um coentro e também tinha uma pimentinha de cheiro aqui em casa, eu decidi colocar esses 4 ingredientes. Alho, cebola, coentro e pimenta de cheiro. Eu quero fazer em menor quantidade porque eu nunca fiz. Eu vou passar tudo isso no liquidificador. E pra ajudar a bater eu vou colocar um pouquinho de azeite. Agora eu vou só tampar e tentar triturar tudo bem. E depois a gente acrescenta o sal. Olha, deu bem pouquinho mesmo. O cheiro ficou muito bom. Eu acho que o azeite também dá uma incrementada bem bacana no tempero, né? E eu tenho essa quantidade de sal aqui, ó. É quase um quilo. Eu só tirei bem pouquinho daqui pra encher o meu pote de sal. Mas tem quase um quilo. Vamos ver quanto que eu vou precisar colocar aqui. Eu vou começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E olha como ficou. Eu também já ouvi falar que quanto mais sequinho você quer esse tempero, mais sal você coloca. Mas pra mim, assim, a consistência aqui já tá muito boa. E lembrando, né, minha gente, que o pouco de tempero que você vai fazer bater no liquidificador acaba sendo muito. Porque quando você vai incorporando assim no sal, ele vai pedindo mais sal, mais sal, mais sal. Pra você deixar ele um pouco mais sequinho, não ficar tão molhado, né? E eu vou usar esses potinhos pra conservar. Como eu tô sem pote de vidro pra isso, eu vou usar isso descartáveis mesmo, ó. Que geralmente usa pra fazer aqueles bolinhos de pote, enfim. Eu tenho e vou utilizar e vou conservar na geladeira. Prontinho. Aí agora é só fechar e guardar. E eu queria perguntar pra vocês se eu posso congelar esse sal. Eu acho que eu já ouvi alguém falando que pode congelar, mas eu não sei. Se tiver alguém que faça esse tipo de temperinho em casa e congela, me avisem. Porque aí eu vou deixar os dois na geladeira hoje. Mas se puder congelar, eu vou utilizando um e eu congelo o outro, sabe? Ô, gente, eu fico tão feliz quando eu consigo fazer as coisas, né? Agora é só ver realmente se ele vai ficar bem gostoso. Pelo cheiro, tá ótimo. Mas quando eu temperar o feijão, a carne, enfim, eu digo pra vocês se realmente vai valer a pena fazer, tá? E claro que eu não ia deixar de fazer uma observação sobre esse preparo que a gente acabou de fazer. Então, eu acho que só compensa você fazer em grande quantidade se você tiver uma receita pronta, que você já experimentou. Porque assim, aqui em casa a gente não consome um quilo de sal por mês. Então, se você fizer muito, vai dar muito sal. Porque não é assim um tempero caseiro, que você coloca bastante alho, cebola e depois coloca duas colherzinhas de sal pra poder conservar melhor. É realmente um sal. Então, quando você vai temperar a comida, você tem que utilizar sabendo que aquilo é um sal, só que tem um saborzinho a mais. E se você já tiver alguma receita diferente da minha, é comentar aqui abaixo, porque eu quero tentar fazer, né, de formas diferentes. E como é a primeira vez, eu não sei exatamente a forma de conservação. Eu sei que na geladeira vai durar pelo menos três meses. Mas aí, vocês me falam aqui abaixo, pra quem tem mais experiência, que eu vou ficar super feliz. E também, eu vou falar pra vocês sobre o feijão depois de cozido, tudo certinho. Porque durante essa semana eu tô gravando um vídeo de marmitas. E aí, como eu mostrei há dois vídeos, ou três vídeos atrás, como é que eu faço o feijão. Eu vou fazer igualzinho que eu mostrei lá. Tá uma luz bem diferente, né, meio amarelada, é por causa da minha cortina aqui. E se eu abrir, vai estourar muito o vídeo. Mas enfim, minha gente, ó, o feijão, ele ficou muito gostoso. Com certeza vai virar um dos queridinhos aqui de casa. E aí, quando eu for no supermercado, que o turquesa ou ele tiver um pouquinho mais barato, eu vou escolher também pelo preço. Porque assim, o feijão é uma coisa que a gente come demais aqui em casa. Praticamente todos os dias a gente consome. E se eu comprar um feijão que eu não goste, acaba passando o mês inteiro comendo feijão ruim. Lembrando que é de gosto, tá bom? Aqui a gente prefere ele mais cozido, às vezes bem desmanchadinho. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de sentir mesmo o grão. Mas aí é só você ir controlando o tempo na panela de pressão, que vai dar super certo. E como eu falei que a minha cunhada disse que tinha que deixar de molho, eu realmente acredito que o feijão urbano precisa sim deixar de molho. Porque quando foi no dia seguinte, eu fui dar uma amassadinha nele ainda cru. E eu senti que ele é um pouco mais resistente do que o feijão turquesa. Então talvez, se você for cozinhar ele sem deixar de molho, ele vai demorar um pouco mais. Mas mesmo assim, o sabor dele é muito bom. E aí vocês me falam aqui nos comentários quais são os produtinhos que vocês querem que eu fale um pouquinho sobre. E também eu posso fazer mais desses vídeos. E aí também vou deixar mais uma sugestão pra vocês. Vocês preferem essa minha opinião sobre alguns produtos nos vlogs? Ou vocês preferem que eu guarde a embalagem desses produtos? E no final do mês eu fale pra vocês o que foi que eu achei? Enfim, eu posso fazer mais como esse, né? Me mostrar um pouquinho do que eu tô fazendo durante o dia, que foi a questão do sal. Eu fiz outras coisas também. Mas pra quem acompanhou o vídeo de segunda-feira, viu? As marmitas e dá um trabalheira, viu? Fazer tudo ao mesmo tempo. Mas enfim, é só vocês comentarem aqui abaixo que o que for melhor pra vocês eu consigo gravar, tá certo? O sal temperado ficou simplesmente maravilhoso. Muito, 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 muito gostoso. De verdade. Já usei ele durante esses dias, várias vezes. Inclusive, um daqueles potinhos eu dei à minha comadre, né? Ela veio aqui ver a Gabriel bem rapidinho. E aí eu dei a ela. Eu ainda vou perguntar a ela o que foi que ela achou, se ela usou. Mas vale a pena vocês fazerem em casa. Fazem uma porção menorzinha pra experimentar. E caso você goste, faz mais, beleza? E também chegou uma encomenda aqui em casa. Então, bora ver o que foi? E a encomenda é essa beleza aqui. Minha gente, tá um calor. Um calor que vocês não têm noção. E aí, minha mãe tem um desse. Eu queria muito comprar um grandão assim, porque como a minha casa é pequenininha, e também pra não ficar tirando cadeira, banco dos lugares que sempre ficam quando a gente precisa, eu decidi logo comprar ele assim, sabe? E a loja que eu comprei foi na Ponto Frio. Demorou 4 dias pra chegar, só que eram 14 dias úteis. Então eu achei que foi muito bacana. Na verdade, é, 4 dias. Eu comprei na segunda e chegou hoje na sexta-feira. Tava aqui no meu escorre da vida. Acabamos de almoçar. Vou tomar um banho agora. E vai aproveitar o ventinho dessa bênção. Nessa loja eu só comprei umas 2 ou 3 vezes, mas sempre chegou tudo bem certinho. E hoje, assim, bateu o recorde, graças a Deus, porque aí a gente vai ter um ventinho, né? E pra quem quiser saber o preço, que eu sei que muita gente gosta de conferir o preço, eu paguei R$176,00 já com frete, tudo, tá certo? Como eu paguei no boleto, eu tive um descontinho, se eu não me engano, de R$10,00, mas você coloca aí na cota R$10,00 a mais, só caso você queira comprar no cartão, beleza? Então, vou abrir e vamos ver, né? E vieram as 4 peças, né, aqui na caixa. Essa base é bem pesada. Eu já conheço, né, o tipo de ventilador, mas eu não pensei que a base fosse tão pesada assim. Muito boa, acredito que seja. Aí tem esse bastão, veio a partezinha do motor e a hélice. E eu vou dar um jeito de montar, porque eu quero usar hoje, agora de tarde, pra tirar um cochilo com o Gabriel. E olha que lindo! Foi super facinho de montar. Ele mesmo, né, já vem com algumas válvulas. Essa aqui, você pode aumentar ou diminuir. Essa outra partezinha, né, que você quiser mais alto, mais baixo. E aqui você consegue deixar um pouco mais folgado e mais apertadinho. Também vem essa partezinha aqui, que também dá pra apertar. Dá pra apertar não, você tem que apertar pra poder ir encaixando todo o ventilador. Tem esse outro aqui. E também essa parte da frente foi super, super facinho de encaixar. Essa partezinha preta aqui, gradeada. Confesso pra vocês que não é a melhor do mundo. A única coisa que tem que funcionar bem aqui é a hélice e também ter um bom apoio, né, pra poder ele não ficar caindo nem nada. Mas, como eu falei, essa parte de baixo é bem pesada. E como esse gradeado é só pra gente não encostar o dedo na hélice, eu acho que tá ótimo. E também pelo preço que eu paguei. Aí agora eu vou ligar e vou aproveitar o vento. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês queriam saber aí como que eu fiz o sal temperado, né. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.